Pois não, também eu pedindo o Vênia ao ministro, Marco Aurélio ao ministro Lewandowski, acompanho o ministro relator e proclamo o resultado, que não conheceram da impetração o ministro relator Edson Fachin, os ministros Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia e no mérito, por votação majoritária, o Supremo Tribunal denegou a ordem nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, uma parte menor, e os ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Celso de Mello, que concediam a ordem. Essa é a proclamação do resultado. É interessante também apregoar que, por maioria, foi declarada a perda de... Foi caçada a liminar... O cancelamento da caçação da liminar. É caçada a liminar. Por maioria, caçada a liminar, vencidos os ministros Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Essa é a pressão... Senhores ministros, eu agradeço a presença e o trabalho enorme e esforço de todos. Senhora procuradora-geral, senhores advogados, agradeço a presença dos senhores, de todos os senhores, senhores servidores, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma ótima noite. Muito obrigada. Está encerrada a sessão. Encerrada a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Karina, acho que uma das mais longas que já tivemos aqui, acompanhando uma sessão muito importante, é óbvio, uma das mais longas que tivemos, acho que para o julgamento, com diversas questões que foram apresentadas. A Karina continua aqui com a gente. Na verdade, ela continua mais ainda, porque eu vou poupá-la agora, porque daqui a pouco... Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.